Sem maldade, o bagulho é vibe Pra todas as mina firmeza e pra todos os cabra da peste eu diga zona Leste, zona, leste Todas as mina firmeza e pra todos os cabra da peste eu diga zona Leste, zona, leste Oh, 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 oh Vai dar esse caralho, vai dar esse caralho E celeste, caralho, oh, 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 oh Lá Léo, 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 bota de paginal, certo? E mais em 3, 2, 1, viva! Pode contar, 1, 2, 3, sua derrota que já vai se encerrando Com certeza, amigo, tô deixando um legado E hoje eu te mato sempre aqui bem calmo E é por isso que agora eu vou te deixar bem encerrado Já passo, serrote, cê pode descer a serra Porque hoje mesmo, Marisa, sua vida encerra Tendo a parada, eu trago a minha fluência Sou fluente no quesito hip-hop Por isso eu trago a transparência Já sou bem transparente E eu faço improvisado Cê pode meter bala Se fuder é vindo brindado Tendo a parada, amigo Faço isso e já me livro Por isso mesmo que do pensamento mal Eu me privo Mas quando eu faço Eu faço a minha verdade Tô fazendo isso aqui Pra que é privado da liberdade E toma cuidado com a sua opinião Porque a liberdade é uma ilusão Mas não é de expressão É isso mesmo Satisfação, Zana Leste Tá peito na casa Vamos que vamos Levanta a mão aí Vem com nós assim Tranquilão Já chego na sessão Na mesma calma que eu tava fazendo Rima dentro do vagão Até porque cê sabe Eu sigo assim nesse meu pulso Eu nunca vou ser errado A não ser meu pulso Cê já tá entendendo Assim que eu vou dizendo Falou que era assim Mas cê ficou no seu governo Eu vou desgovernado Eu vim do outro lado Pra deixar esses MC emocionados Recatado Falou que eu Vou descer a baixada Eu vou lá na baixada Rimar para os menores Outra quebrada Até porque cê sabe A vida tá fluindo Entre rajadas e pipocos Qualquer vida nós sorriu Assim que tem que ter Humildade e proceder Eu sou aqui de FG Não tem problema se eu descer Até porque vou te explicar Eu sei que eu sou já crazy Posso rimar no solo Do 011 ao 013 Vixê Esse foi o primeiro rádio certo Bom que vamos Por hora de rima Para lhe quem gostou das imagens de Maris É isso mesmo Para lhe quem gostou das imagens de Velha e Xabo Velha e Xabo 1 a 0 Vamos lá HJJ 3, 2, 1 É isso Velha e Xabo 1 a 0 E tudo que vai Então volta você com a sua mão pra cima A não ser que você não tenha passado o ano Pespirante embaixo do seu subaco Vamos lá A não ser que você não tenha passado o seu subaco A não ser que você não tenha passado o seu subaco Sem maldade Pra mim é um infeliz Hoje você vai apontar a ponta do seu nariz Só que não vai ver uma estrela Cê tá ligado Eu vou fazer minha rima E é bom você já entendê-la Até porque Eu vou explicar qual é Cê sabe que pra mim Você é o migué Você não aprendeu E nós aprendeu Eu não sou um pirata Eu derrubo o barco europeu Até porque você Não anda nos sete mares Faço rima de verdade Eu tô em outros hectares Outros patamares É zumbu de palmares Mostrando pra você Que o hacking tá nos lares Cê quer salvar o menor Que tá lá na boca Então melhor cê estudar Antes de abrir sua boca Presta atenção Essa que é a visão VL na contenção Já chega na explicação Mostrando pra você Esse que é o proceder É rima de ABC De ABB E de ABT Só pra cê entender Que é rima sempre no caminho Vou tranquilo e vou suave Nunca tô sozinho Essa que é a sessão Só de improvisação Enquanto eu faço a minha rima Cê já muda a sua afeição Ê, ê, ê Veja lá pra cê não tá em cima, certo? Ô, 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 ô Ô, 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 ô Essa é a história de um anão que dichavava Ah não deixava, ah não deixava Essa é a história de um anão que dichavava Ah não deixava, ah não deixava Ô, 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 ô Ae, primeiramente, suas ideias marins nunca acata Esse mano vem falar pra mim que eu sou pirata Falou pro Rio Cerrado, por isso que eu te plancho Eu, cê rei seu pulso e cê virou o Capitão Gancho Ae, tá entendendo que eu sou assim? No final das contas eu provo que você é ruim Ele é um pirata, só que esse cara aqui é mongol Você é tubarão e se apaixonou, eu sou Ae, se eu sou comédia, se é pra te bater, eu trago a estratégia Por isso mesmo sabe que eu sou cruel Cê se fudeu porque não cumpre o papel Ele era o Capitão Gancho, não cumpre o papel Você tá fudido porque da quebrada tem a Ariel Tá me entendendo, meu amigo? Ela é da minha quebrada, por isso mesmo que eu te mostro qual que é o perigo Sabe que eu faço improvisado É o Maris ou é o Maris pra ganhar que tá salgado Por isso mesmo pode crer Cê se fudeu, velho, e não tá doce pra cê Terceiro! 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 Vamos que vamos, pela plateia temos Jurados em 3, 2, 1 Terceiro round na casa, certo? O bagulho tá doido aqui, ó É um terreno hostil, mas vamos adivar Tá ligado, é a trincheira, parça Literalmente é a trincheira Vem para o par, pra ver quem começa Maris que começa, parceira A sua missão aqui hoje é degolar a cabeça desse humano, entendeu? E a sua missão é mandar um teco da orelha dele pro Seidex, lá pros familiares dele Vem para o cara, tá de choque Demorou? Vamo que vamo! Quem que é batalha boa grita o quê? SANGRE! Aê, vENDe lá como foto, o máximo respeito, certo famílão? Fazer um bagulho ficar bonito, dá, é legal E pode puxar o grito? Nós corremos de polícia mesmo sem ser traficante Que é pra não escorrer SANGUE Atirar o que separa o milita do militante E a favela chora o quê? SANGUE Vem parar, vem parar, leste parar Pum, 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 pum Minha missão é arrancar a cabeça desse missiaki Na batida, tudo bem, eu não sou um soldado Na emissão nada, é emissão cumprida Eu faço na batida, por isso mesmo que ser cuzão Só que minha missão hoje é cumprida Pera que a sua vida que não Você quer dizer, meu amigo, na verdade você é um fufarrão Hoje velho e chavo, você aprendeu Põe eu puxar, vou sua vida na palma da mão E hoje eu acabo com o teu mundo, vagabundo E é por isso que eu te quebro a cada 45 segundos Dependente de qual que é a hora ou o dia Que pa te faria Hoje você vai perder por mais um moleque que vem da periferia Eu também vim da periferia E sem saudade pra te faria Porque se você não viesse, eu sei que outro menor aqui viria Ele falou que ele chega em quinto mutua Eu não vou ter a vida longa, eu sou tipo MC Kevin Carys para a curta Nesses últimos dias, eu só aprendi pra provar quem que eu sou É na sua mente que eu noto que sou aluno e eu sou professor Quer falar de 45 segundos, meu truta Esse que é seu respiro, você fala de 45 segundos Que eu falo de 80 tiro De 80 tiro que separa o militado e o militante Essa aqui é a trajetória Esse aqui é o MC Kevin, você morreu e o motivo queimou sua história Ei, tá entendendo meu amigo? Você tá é de palhaçada Na verdade eu que sou o próprio MC Kevin O moleque viu que eu tô quebrada Você tá é de palhaçada Tá ligado que essa levanta Eu sou Kevin, você é o BK E quando eu pariu, você não fez nada Você tá ligado, né? Quer apontar o erro do irmão Essa aqui é a ascensão Infelizmente tem algo dentro do coração Ô amigo, eu não te ajudei E tampouco te atrapalhei Pelo contrário, eu nem virei as costas Ei, no lar, eu tava, eu sorrei Eu fiz diferente, só que você fez ao contrário Porque você caô Você tava na ponta lá do precipício Você não olhou de volta, só que você piscou Não, não, bem, o que cê falou Até porque cê tá ligado que é desse jeito E aqui é o que tô Cê não pode falar de morte de alguém Que cê não tava lá Eu não falei que cê era o VP Eu falei que seus atos veio se igualar Não, não, meus atos nunca vêm se igualar Porque na verdade eu sou eficaz Eu prefiro Jesus Cristo, amigo Não fecho com o tal barrapaz Ei, cê tá me entendendo? Quando eu faço isso aqui, cê se fudeu Mano, conta 52 semanas, eu volto ano que vem Porque aqui cê perdeu Eu volto pra cá Mas não perco pra você Até porque eu sou de Itapervi Mas também já morei em SP Ó, vou te explicar, meu parceiro Até porque eu também prefiro o Jesus Só que ele preferiu todo mundo E todo mundo preferiu o Bonacruz Vára ele pra esse terceiro rato, família Pesado, pesado Os morais que mandou muito, tio Vamo lá Por além de rima Vára ele quem gostou nas imagens de Maris Vára ele quem gostou nas imagens de Velho e Chavo Pela plateia Maris Girados em 3, 2, 1 Maris pra próxima fase Mas aí, barulho pro Velho e Chavo também, meu família Vára ele quem gostou Vára ele pra nós aí, caralho Desculpa aí